Segundo véspera de feriadão e treinbão! Sou a segunda vira sabadão, quem não gosta, né? Sou aí a Terra, voltou algumas filmes da sua live, vem comigo. Estamos aqui na Terabyte com monitor Ninja Charigan lançamento, então não vai ter review, não vai ter nada, no entanto, essa empresa Ninja é uma empresa da Terabyte, é uma das empresas do grupo Terabyte, e os monitores da Terabyte, eu estou com dois aqui, eu utilizo dois monitores e a qualidade deles é bem decente, eu tenho aqui um Terabyte TN, um Terabyte Curvo VA, e eu posso afirmar que a qualidade é bem decente, esse monitorzinho deles aqui é um VAzinho, é um Curvo VA, 165 Hz, 1 MS, ele está saindo a 899, então assim, não tem review, não tem, no entanto, você vai ter toda a questão dos 7 dias de devolução, toda a garantia da Terabyte com o nosso suporte, então pode comprar sem medo, que a gente garante todo o suporte para você, monitorzinho aí, custo-benefício, né? Tem um suporte simples, mais de inclinação, tá vendo? Mas, quem quer uma opção custo-benefício, tá aí o VAzinho aí da Terabyte White Label, né? Ele tem sido um produto muito interessante, tá? A qualidade é bem decente. E se você quer um monitor barateza, seja para a segunda tela, seja porque você está durão, meu queridão, a gente tem o Super Frame View, também é um lançamento, também é VA, cara, VA Full HD, ele tem 21,5 polegadas, então praticamente 22 polegadas, a diferença de 21,5 para 24 não é assim tão absurda, eu mesmo uso um monitor 21,5 polegadas como minha segunda tela, cara, dá para você usar, né? Um pouquinho menor do que o do 24, dá para você brincar e tal, então se você está apertadão, você quer uma segunda tela, cara, olha o preço, cara, 499, bem agressivo, 75 Hz, casual, painel VA, realmente um preço bem interessante, e nós temos na Terra o 5700X por 1299, a gente está aí, a Terabyte já está correndo atrás, porque conforme a Terabyte vai ter direito de resgatar o jogo Uncharted, tá? Então estou em contato com a administração da empresa, assim que tiver uma coisa mais concreta, eu vou fazer um vídeo explicando, tá? Mas eu acho que vai dar bom, você vai conseguir resgatar o seu jogo, está aí o Ryzen 7 5700X por 1299, e nós temos o Ryzen 5 4500, né? por 499 com cooler box, que é uma opção interessante, se você quer um processador baratinho da AMD, um 6 barra 12, realmente um preço bom. Temos aí a B550 Steel Legend, essa placa aí, ela tem 150 amperes, tá? Então essa B550, a B550 Steel tem um VRM muito bom, inclusive você pode rodar qualquer CPU AMD Ryzen, e fazer overclock até no 5900X. Essa placa, ela tem um RGB, então eu indico ela para quem gosta de iluminação, cara, um cara que curte o RGB e tal, entendeu? Acha a placa bonita, é uma placa também um pouco mais cara, é uma placa, vamos dizer assim, entre aspas, uma intermediária premium das ROC, então está aí para você estudar, por 999, e temos aí a memória Kingstone Fury Beast, 8 GB 3200 saindo por 159, essa memória que conta com garantia vitalícia pela Kingstone, cara, muito interessante, pressaço, cara. Temos a Fox, 16 GB 3200 por 269, e aí o pessoal questiona, pô cara, mas essa marca já pisou na bola com a gente e tal, teve aquela polêmica lá com a adrenalina, você está divulgando isso? Tipo assim, a terabyte, ela se compromete a dar um ano de garantia, isso aqui me dá uma segurança para estar divulgando, até então a gente não tem reclamação desse produto, você tem a garantia da terabyte, tudo certinho, bonitinho, a memória manda muito chip dela interno, você tem um suporte da tela, uma memória que está muito barata por ser 16 GB, então se você realmente quer 16 GB, é uma opção para você estudar, está por 269, e nós temos aqui, se você quer uma memória mais premium, a gente tem aí, a Kingston Fury Beast RGB, 16 GB 3200, com garantia vitalícia pela Kingston para você, por 329, um preço legal, porque é 16 GB com RGB, e nós temos também aí, o Zadak, o SCB SATA da Zadak, de 512 GB, com 5 anos de garantia pela terabyte, por 199, e nós temos também, o M2 NVMe, Western Digital Green, toda a linha green a terabyte em promoção, 240 GB, com leituras de 2400, com 169, tem aqui a versão dele, cara, de 480 GB, também leituras de 2400, só que aí você ainda ganha, o copo da Western Digital de brinde, por 223 reais, preço bom, temos aí também, o de 960 GB, também mantendo a leitura, de 2400, com 429, e você tem aí, o de 2 TB, a leitura aqui, de 3200, saindo aqui, a 919 reais, gabinete de entrada, marvo, tampa lateral de vidro, PSU cover, um gabinetezinho, desses barateza, cara, está sendo, sem dúvida, a melhor opção do momento, 149 reais, também vai ter ele, na cor branquinha, se você achar mais interessante, e nós temos, o Ninja Heave, na terabyte, também com vidro temperado, frente e mexe, ele vem com 3 fãs, cara, já com 3 fãs, por 209 reais, uma opção também, barateza, já vindo com as fãs, e nós temos, esse aqui, que eu vou pegar ele, estou namorando ele, já há um tempo, que é o Montec Air, 1000 Premium, esse aqui, é um dos melhorzinhos, da Montec, ele é um gabinete, bem, mas muito bem, é, completo, né, um gabinete bem completo, ele vem aqui, duas opções, para você, colocar à frente, você pode optar, por deixar o vidro, na frente, ou você pode optar, por deixar o mesh, na frente, vem ainda, um filtro frontal, facilmente removível, para você fazer, a higienização dele, vem aí, a portinha aí, de vidro, né, nem é tampa, é porta, e vem com 4 fãs, geralmente, as fãs da Montec, eles têm trabalhado, com 50 CFM, fãs de boa qualidade, não é à toa, que lá no Gamer Nexus, né, na questão de resfriamento, né, o Montec X3, foi melhor, e esse aqui, é uma evolução do X3, ele é o produto mais primho, tá saindo aí, a 399, tem ele no momento, só na cor branca, tá, fonte, com a ser, C, 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 com o RGB, saindo por 499, essa fontezinha, com a ser, dá 5 anos de garantia, e ela apareceu hoje, um pouquinho mais agressiva, o preço do nosso Telegram, mas acabou, renovaram o estoque, por 499, resolvi trazer, porque ainda consideramos, um preço interessante, ainda traz o RGB, temos aí, placa de vídeo, RX 6600 da Eagle, uma boa opção, para quem quer pegar, uma 6600 no Brasil, plaquinha triple front, está por 1.699, cadeira super frame Kong, essa cadeira, cara, é muito interessante, ela suporta até 180 quilos, o assento dela aqui, é largo, é o mesmo assento, da minha cadeira, é praticamente, a minha cadeira, o que muda um pouco, é o formato aí, do encosto, é uma cadeira bem reforçada, tem um PU, e a espuma reforçados, está saindo com 829, vale a pena, porque é praticamente, a cadeira que eu uso, só que pelo preço, cara, está sendo interessante, é uma cadeira melhorzinha aí, que a super frame pegou, e trouxe para a gente, e tem também ela, na cor aí, toda preta, que eu achei linda essa cor, cara, bem interessante, está aí também para vocês, com 829, deixa o like, é nóis, aquele abraço, tamo junto, fica de olho no Telegram, discorde, porque tem muita coisa boa, saindo por lá, eu vejo vocês lá, tamo junto, aquele abraço, é nóis, até a próxima.